Fábio Silva Marques, eu sou livre, se não fosse vontade de ser de matrimônio, a Rosângela Mendes Martins. Rosângela Mendes Martins, eu sou livre, se não fosse vontade de ser de matrimônio, ou Fábio Silva Marques. Rosângela e Fábio, de acordo com o que vocês acabaram de manifestar, espontaneamente, na minha presença, na presença da escrevente e das testemunhas aqui presentes, vocês estão casados, de acordo com a lei. Aos seis dias, no mês de julho de 2019, nessa cidade e comarca de Oliveira, perante o juiz de Pácio, de Ezequiel Alves de Oliveira e comigo, escrevente autorizada, receberem matrimônio, Fábio Silva Marques e Rosângela Mendes Martins. O concorrente é brasileiro, natural de Júlia e São Paulo, filho do senhor Magno Melo Marques e dona Juleica, parecida Silva Marques. A concorrente é brasileira, natural do estado de Mato Grosso do Sul, filha do senhor Aureliano Martins e dona Celestina Mendes Martins. O regime é dotado para a emergência do casamento, a comunhão parcial de bens e a concorrente do casamento, continuará usando o nome de Rosângela Mendes e Martins. Para constar o chiqueiro, depois de lhe deixado conforme, vai assinado pelo juiz de paz, com bens e simbólicos. Dois, 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 dois. 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 Dois, 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 dois. Dois, dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. Não vem com a quarta. Obrigada. Obrigada. Uma salva de palmas para eles. Agradeço a todos os meus achados, mas se deixar passar esse momento e não voltar mais, né? A gente fala assim, poxa, por que o juiz não falou? E a foto, né? É verdade. Valeu. Valeu. Muito bom. Vocês já estão bem assistindo. Podem usar essa nova vontade, podem fazer alguma conversa se quiserem, tá bom? Fiquem a vontade, tá? Um bom dia para vocês. Já batemos palmas para eles. Mais uma vez. Mais uma vez. Boa semana, boa festa para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.